De ver o estrago que ficou, de sentir o cheiro doou Vou me colocar no meu lugar, vou me recolher pra te gritar De ver o estrago que ficou, de sentir o cheiro doou Segura na âncora e voa no mar, eu não sei lidar, eu não sei lidar Segura na âncora e voa no mar, eu não sei lidar, eu não sei lidar Vou me colocar no meu lugar, vou me recolher pra te gritar Aquela fadiga de outra vez, o que que eu não vou repetir Vou me colocar no meu lugar, vou me recolher pra te gritar Aquela fadiga de outra vez, o que que eu não vou repetir Segura na âncora e voa no mar, eu não sei lidar, eu não sei lidar Segura na âncora e voa no mar, eu não sei lidar Vou me colocar no meu lugar Vou me recolher pra ele falar Te quero, te traga, te afirma Te sentir, eu chego, eu vou te Vou me colocar no meu lugar Vou me recolher pra ele falar Te quero, te traga, te traga, te afirma Te sentir, eu chego, eu vou te Vou me colocar no meu lugar Você lhe dá, você lhe dá Você lhe dá, você morar Você lhe dá, você morar Segura na âncora e voar no mar Eu não sei lhe dá, você lhe dá Segura na âncora e voar no mar Segura na âncora e voar no mar Eu não sei lhe dá, você lhe dá, você lhe dá Eu não sei lhe dá, você lhe dá, você lhe dá Eu não sei lhe dá, você lhe dá, você lhe dá A CIDADE NO BRASIL